Fala galera, aqui é o Diego. E eu sou a Carol. E nós vamos subir o Morro do Alborúcio na cidade de Osório, a terra da MTB. E vamos também curtir a vista panorâmica no mirante do morro e explorar o que tem na redondeza, o que tem pra fazer por lá, beleza? Então segue com a gente, vamos lá! Vem com a gente! Galera, estamos subindo o Morro da Borúcia, a estrada é asfaltada, tem umas curvas sinuosas, mas é bem tranquilo de subir. Um carro 1.0 sobe tranquilamente, não vejo problema. Do início do morro até o mirante dá mais ou menos uns 5 minutos de carro. Dá pra fazer a pé, tem gente que faz o trajeto a pé, que a gente já viu bastante pessoas. Se vocês estiverem vindo de Porto Alegre, dá o que, é uma hora e vinte, por aí. Estamos chegando aqui no mirante, a gente conseguiu achar uma vaguinha aqui, mas acho que em dia de movimento vem um cedo pra achar uma vaguinha, tá? Pra deixar o carro. Galera, sentamos um pouquinho aqui no mirante. Desculpa pessoal, esquecemos o microfone e aí ficou com esse ruído horroroso. E a cidade de Osório é considerada a cidade dos bons ventos, tá explicado o porquê, né? É, e na minha opinião também é a cidade da Garoa, porque sempre tem uma chuvinha quando a gente passa por aqui no Porto Alegre. A cidade das lagoas, olha só, vou mostrar pra vocês. Tem vinte e três lagoas aqui e algumas são interligadas entre si. E lá no fundo a gente consegue enxergar o mar também. Então eu sugiro que vocês venham com um dia com sol, não tenha nuvens, pra vocês poderem enxergar todo o visual, a vista panorâmica aqui em cima, que é incrível. Aqui em Osório também tem um parque eólico, daqui nós conseguimos enxergar, ó. Isso, lá no fundo, lá é o segundo maior parque eólico da América Latina e é considerado também o terceiro maior do mundo, se não me engano, ele só perde por dos Estados Unidos. A gente consegue ver, a gente vai ver se a gente consegue lá depois, né? Se der tempo, a gente conheceu o parque eólico também. Descendo aqui à esquerda, a gente tem acesso ali à rota gastronômica, tem alguns restaurantes por ali. A Carol tava dizendo agora que achava que era mais inclinada que a subida, mas... É, tranquilo. Eu que sou meio insegura, assim, não vai rir. Não vai rir. Sou meio insegura pras subidas, ainda não tô muito acostumada. Não sei se aqui é o centrinho, daqui do Morro da Borússia, mas demorou mais ou menos uns cinco minutos até chegar aqui nessa parte, a gente tem comércio por aqui, restaurante... Produtos coloniais. Isso, produtos coloniais. Dá uns cinco minutinhos lá no Mirante, pessoal. De carro, claro, né? A pé, não sei como tempo dá. Tem uns biscoitinhos bem gofosinhos, parecem. Uhum. Vim... Os embutidos da Borússia, olha só. Olha isso. Se vocês vierem visitar aqui, tem... Uhum. A linguiça que é tradicional pra um churrasquinho gaúcho não pode faltar. Restaurante do Dodô, que a gente vai vir daqui a pouco. Restaurante tradicional aqui no Morro da Borússia. Na frente é o frigorífico da Borússia, que é uma empresa que fabrica produtos desembutidos, salsichão, linguiça. Todas aqui no Rio Grande do Sul, pra mim, é uma das marcas mais favoritas, pra mim, de embutido pro churrasquinho, né, amor? Nossa, a linguiça da Borússia é uma delícia, não pode faltar no churrasquinho. Não pode faltar no churrasquinho, sempre quando a gente faz. É muito gostosa, muito saborosa. Verdade. Chegamos aqui na Capela Santa Rita de Cássia. Olha que linda essa igreja. Muito linda. Vai ser bem antiga, né? Capela Santa Rita de Cássia. Bem linda. Deixa eu ver aqui. Fome? Com certeza. Agora nós vamos conhecer um restaurante que é tradicional aqui no Morro da Borússia, que é o restaurante do Dodô. Vamos lá? Ele é bem legal. Bom, não vou nem... Não vou dar spoiler aqui, vamos curtir o ambiente lá, tá? Olha só que bonito. Parece aqueles restaurantes de faroeste. Bem antigo. Cada detalhe, olha essa que bonita. Dá várias fotos aqui. Dá várias sutiãs. Fica só pra fotos. Só pra fotos. Fiquei no mundo tirar uma foto ali. É o banheiro antigo, né? Eu é que não vou sentar ali, né? Me filma aí, então. Sentado no banheiro das antigas. Essa eu passei. Latrina, né? Essa eu passei. Na latrina. Olha que lindo, passarinho. Desculpa a minha ignorância, mas eu não sei o que gostaria é esse. Estacionamento que é gratuito. Tá bem amplo o estacionamento. Dá pra vir que acho que até dia de movimento, vocês vão encontrar a vaga aqui em cima, na frente do restaurante. Olha os motel na galera. A galera gosta do morro aqui. Ó, tem uma pracinha aqui, pra quem vier com criança. Espaço Kids. Tem um espaço pra vocês deixarem os pets aqui no restaurante. Os pets aqui bem quietinhos. Tudo é lindo. Claro, nós estamos aguardando. Tem umas quatro mesinhas na nossa frente. E, pelo que a gente viu, dava pra reservar antes. Nós não sabíamos, então vamos esperar. Tem que aguardar. Mas aqui o ambiente tá bem legal, bem bonito. Eu acho que a gente, eu... Eu recomendo que vocês venham dia de semana. Eu acho que deve ser mais tranquilo, né? Pra comer tranquilo, achar mesa. É, hoje é sábado. Se acomodar, né? Entrar então, conhecer o restaurante do Dodô. Logo na recepção aqui do restaurante, tem um fogãozinho a lenha. Umas poltronas pra guardar aqui. Um se aquecer pra esperar pra entrar no restaurante. Se quiser tomar uma cachaçinha, ó. Graspa. Tem vários aqui, cachaçinhas, ó. Pra degustar. E o legal da decoração, é que ela é bem diferenciada, porque ela é cheia de objetos antigos. E a família do Dodô começou com essa tradição de colocar uns itens. E as pessoas, ao longo do tempo, vieram trazendo também. E isso faz todo diferencial aqui pra esse ambiente. Vamos dar uma olhadinha? Bem antiga. Máquina de escrever. Identificador. Doação. 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 Do um X. Ah, que você já falou. Tá mal. Legal. E o tradicional do Baiano? Quem nunca, né? Quem nunca, né? O Baiano. Cortador de unhas aqui, ó. É retrô, mas nunca sai de moda. Pera, olha aqui o guardador de unhas ali, ó. Parece aquelas bicicletinhas... Fim do Terror. Fim do Terror. Aqui na tábua. Tudo bem caseirinho no fogão a lenha. Olha só que delícia. Fim. Ritinho preto. Risoto de camarão. Tudo bem caseirinho. Está o pretinho. Vamos provar agora risotinho de camarão. Coraçãozinho, uma massinha. Bife. Já provou alguma coisa, irmã? As batatinhas, né? As batatinhas, né? Eu vi que tu tava tracando. Uma coisa. A balança que lute. É. E olha aqui o que ganhamos também. Isso é por conta da casa. É uma linguacinha com quesas. Ah, verdade. Olha só que delícia. Será que é a linguacinha da Borussia? Deve ser, né? Deve ser. Vamos provar a linguacinha da Borussia. Hummm. Deliciosa? Uhum. Tudo muito gostoso. Parece comidinha de vovó, sabe? Bem caseirinho assim. Uma delícia. Completo. Pessoal, quando vocês vierem no restaurante do Dodô, o que não pode faltar é um cafezinho passado na hora. É da família... Sou o Dodô. Ele é o Dodô. Olha só, passaram por ele ainda. Que privilégio. Pega a canetinha, por favor. Olha aí. Eu te servo, garoto. Aceito. Um abraço. Uau, muito obrigado. Aceito, menina. Muito obrigado, tá? Funcionamos de segunda a segunda, das 11 da manhã até 11 horas, meia-noite, ininterruptamente. Olha só. O ano todo. O ano todo. O ano todo. O café colonial à tarde. Tábuas de café colonial à tarde. Temos à noite janta, fogão de lenha, tem tudinho, tem pizza. Tem para todos os gostos. Tem petiscos, hostéis, tem o dia todo direto. Pessoal, com certeza vale muito a pena vocês visitarem o Morro da Buri e se aproveitar e dar uma passada no restaurante do Dodô. O atendimento aqui é sensacional. Além de tomar um cafezinho aqui passado pelo próprio proprietário aqui do restaurante. E o lugar é incrível. No cada cantinho que a gente vai, olha só, é uma lembrança, é uma história. Não deixem de brincadeiras de entretenimento. Metrô. Colacorda, bolinha de sabão, moleca, peão, rocha, galinhas, coelhos, animais para as crianças. Aqui na fila dos caixas também tem uma lojinha que vende as canequinhas, iguais as que nós tomamos de cafezinho, né? Uhum. Canecas, produtos coloniais. Canequinha, o que não falta aqui. Olha que legal aquele ali, olha. Olha que legal isso. Para passar o... Para passar o cafezinho na hora. É isso aí, galera. Estamos finalizando mais uma trip por aí, aqui no Morro da Borussia, na cidade de Osório. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. E deixem um like se vocês gostaram, se inscrevam no nosso canal. E daqui a pouco a gente vai mostrar mais conteúdo para vocês. É isso aí. Um abraço a todos e se vemos por aí. Valeu! Valeu! Um abraço a todos.